e o lindo maravilhoso de touro meus amores sejam muito bem-vindos ao canal império do tarô eu sou a cintia bernard e vamos para sua leitura específica para o amor bora ver aí o que que se apresenta para você do signo de touro sol lua e ascendente para o amor agora para o mês das bruxas outubro é o mês das bruxas é o mês do halloween é o mês mais mágico do ano gente é o mês que nós comemoramos oito anos de canal império do tarô e vamos ter muita novidade então se inscreve no canal ativa o sininho me segue também lá no meu perfil novo do instagram arroba cintia bernard canal oficial e essa leitura é um complemento da leitura geral que eu já fiz para vocês e no final desse vídeo tem um cardzinho com uma playlist aonde tem aí todos os signos tá então assista primeiro a leiturona geralzona e depois você vem complementa com essa leitura específica para o amor tá bom touro bora lá me conecto para trazer a mensagem conselhos orientações e energias para o signo de touro para o amor o que vem para os taurinos no mês de outubro de dois mil e vinte e quatro para o para o amor que se apresenta aqui para o meu povo lindo de touro para o amor uau mira isso gente temos a energia de escorpião e mamãe vênus está no signo de escorpião gente até 18 de outubro eu vou fazer amanhã a o vídeo da vênus em escorpião tá então amores é com certeza vocês são regidos pela vênus né com certeza é um mês aí aonde essa energia de intensidade de paixão de viver a profundidade né de ter aí uma uma pegada mais intensa mais hot mais apaixonada com certeza estará aí sobre a vida de vocês né isso é legal para trazer uma movimentação apaixonada quente para os relacionamentos já existem e também aqui né para quem está sozinho essa energia é uma energia de magnetismo tá e pode ser você se envolvendo né com uma pessoa aí do signo de escorpião tá e ó carta de corte a gente tem aqui a energia de netuno né que é o regente de peixes e netuno fala dos sonhos né netuno também é o senhor das águas as águas são as emoções então eu vejo aqui profundidade paixão intensidade e agitação nas águas internas dos meus taurinos vocês estão puxando pessoas de água câncer escorpião ou peixes tá pode ser esses signos aí solar ascendente lunar ou mesmo uma pessoa que tem a energia de escorpião muito forte no seu mapa astral o que mais temos para o signo de touro agora em outubro o que mais temos para touro amor para o mês de outubro de 2024 por favor touro mira temos o rei de ouros olha que delícia gente e temos aqui um três de ouros nossa ouros fala da da conexão com a terra né que é a energia de vocês tá o rei de ouros aqui eu vejo vocês tendo sucesso sucesso no amor vocês tendo sucesso esse sucesso ele vem através de que a de relacionamentos como vocês desejam como vocês gostam né então eu vejo aqui é vocês sendo valorizados vocês conseguindo alcançar uma meta a alcançar um objetivo no amor tá e muito essa questão né de é ser valorizado tá e é algo que vem para a vida de vocês com muito prazer fazer é com aquele gostinho de tá legal tá bom eu gosto essas duas cartas aqui para mim me fala disso tá então para quem já está em um relacionamento é um mês aonde a gente tem paixão aonde a gente tem a estabilidade né aonde a gente tem o crescimento e aonde tem prosperidade prosperidade também viu prosperidade também viu prosperidade material e para quem está solteiro eu vejo aqui um triunfo tá eu vejo um triunfo e aqui é como se você fosse escolhido por alguém ou se você é se você é se você é que também fala de uma escolha sua né ou alguém te escolhe tem aquela coisa de eu vou te conquistar ou você também desejando conquistar alguém e você tem sucesso aí nessa conquista viu touro gostei gostei disso aqui vamos para a mensagem dos anjos mensagem dos anjos do amor e do romance para touro aqui também pode ser pessoas de terra como vocês tá touro virgem ou capricórnio mensagem dos anjos do amor e do romance para o signo de touro relações prazerosas né é o que eu sinto ali para vocês muito prazerosa qual a energia para touro energia olha isso gente energia de casamento em uau então assim para quem já está aí em um relacionamento é essa estabilidade né é esse eu quero estar com você é você que eu quero então muitas pessoas podem ser pedidas em namoro ser pedidas em casamento tá porque casamento é uma união estável né gente e até assim quem começa a namorar agora esse mês vai dar casamento rapidinho nem demora muito não hein olha aqui ó brincar ser feliz estar junto e aqui fala que vocês aprenderam a se respeitar a se valorizar e a se amar né e isso você vai perceber que isso isso melhora o seu relacionamento isso te torna uma pessoa mais forte mas isso te torna também uma pessoa mais atraente porque quando nós nos valorizamos a gente bota todo mundo para nos valorizar e a gente atrai relacionamentos de valor que é o que eu vejo aqui né a gente atrai relacionamentos de alto nível de alto valor por favor tudo isso porque você se valoriza em primeiro lugar você se ama e se valoriza tá é então isso vai reverberar muito na sua vida aí agora nesse mês de outubro viu touro mensagem a carta das crianças ó cuidado cuidado com filhos então muitos casais aí que tem filhos né a cuidado para não não deixar os filhos é atrapalharem o relacionamento tá bom e também assim cuidado às vezes com atitudes infantis ou imaturas pode ser que você se relacione com uma pessoa mais jovem ou pode ser também aí né que eu vejo aqui é uma sequência de muitas curas tá que vai beneficiar a sua vida amorosa então isso são curas é antigas e que esses eclipses né que nós estamos vivenciando aí é principalmente o eclipse de setembro que abriu para gente aí um grande portal de cura emocional cura espiritual de fechamentos cármicos né de finalizações então é um mês touro que você vai sentir que o seu emocional o seu relacionamento relacionamento futuros relacionamentos eles estarão melhores porque porque você está se libertando você está se curando de dores de traumas de situações do passado e ó muito de codependência emocional tá vocês se libertando da codependência emocional pode ser aqui até um relacionamento do passado no qual a pessoa era codependente ou você teve essa codependência ou é uma codependência em relação à família então eu vejo aqui para vocês uma grande melhoria nessa questão de codependência emocional e aqui vem um alerta também para situações relacionadas a vícios tá qualquer tipo de vício tem pessoas que não consegue se relacionar porque são viciados em trabalho né então aqui também fala desse momento de melhoria de cura de ressignificação de realmente fechar esse ciclo e ter harmonia na sua vida não harmonia apenas no amor porque a harmonia no amor depende do tamanho de harmonia que nós temos ó dentro de nós não esqueça isso tá mensagem do universo fala que para você abra a sua mente tá nem todas as pessoas são iguais a você graças a a universo por isso né então aqui fala o seguinte abra sua mente tá expanda sua mente não seja aquela pessoa tão rígida tão cobradora ou que faz aí um pré-julgamento de alguém né então permita-se conhecer as pessoas tá por exemplo eu eu sou toda tatuadona se uma pessoa for me ver na rua e for fazer um pré-julgamento pode falar isso aquela mulher ali é uma grande de uma maloqueira muito pelo contrário né então eu sinto mais ou menos isso tá principalmente porque a sua alma gêmea ela é diferente das suas expectativas e nem por isso deixa de ser a sua alma gêmea ok touro então urano está aí no signo de vocês né até dois mil e seis para trazer essa revolução para trazer essa mudança e em outubro você vai se deparar muito aí com essas situações que são para melhorar a sua vida para te trazer mais leveza tá bom meus amores é isso gente linda beijo no coração gratidão e até a próxima tchau tchau tchau